Oi, boa tarde. O nome é Diego Rose, sou guia de turismo. Eu vim hoje para cá para explorar um pouco a exposição aqui sobre o passado no Brasil, sobre a influência da cultura negra aqui no Brasil e fiquei realmente animado com a exposição. Gostei muito, como a minha profissão realmente é, de falar muito sobre o passado, sobre a influência de outras nações, de outros países aqui no Brasil. Acho que isso deve ser uma coisa muito mais explorada. Até o próprio brasileiro deveria ser muito mais consciente de onde vem a maioria, que não são os portugueses, nem todo mundo é indígena. Então, na verdade, a nação é uma mistura de todos e todas. Eu usei uma exposição dessa aqui, acho que ia ajudar todo mundo aqui muito melhor a entender de onde vêm as origens, de onde são e talvez até achar uma própria identidade que eu acho que, do meu ponto de vista, falta um pouco para o brasileiro. Então, acho que ajuda muito na aceitação de onde vem e talvez vê também a África com outros olhos, porque todo mundo acha que as coisas talvez nem sejam só tão positivas que vier de lá. Eu acho que essa exposição ajuda muito a mostrar de quanto que eles eram capazes e de quanta cultura, na verdade, vinha do outro continente trazido para cá. E que a gente vê em muitas coisas e também no dia a dia desse povo e desse país maravilhoso que estamos vivendo. Então, essa é a minha execução da exposição.